E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, o vídeo de hoje eu estou trazendo um negócio legal pra vocês espero que vocês gostem é as gírias do ciclismo então o pessoal que está começando às vezes ouve aquele amigo mais experiente falar um negócio pô, o que é isso? Não entendo então o vídeo de hoje é sobre as gírias do ciclismo segue a vinheta! Então pessoal, começando aí as gírias do ciclismo antes disso eu quero falar um negócio o pessoal me pediu sobre a OJ 7.0 o review o seguinte, o review da OJ 7.0 eu creio que ele vai demorar um pouquinho devido a seguinte questão ela acabou de ser lançada a 7.0 com a suspensão modelo novo, só que não chegou ainda no estoque da loja então a gente vai esperar chegar ela no estoque da loja já o modelo novo pra fazer o review pra vocês então vamos lá na gíria do ciclismo primeira gíria aqui, pelotão pessoal o que é pelotão? ah, eu estava lá no pelotão então tem muita gente que não sabe o pelotão é o grupo dos ciclistas então lá está 6, 7, 8 ciclistas num grupo aquele grupo é chamado de pelotão ou seja, vários ciclistas o conjunto dos ciclistas, pelotão próximo, grupeto é um pelotão menor então geralmente quando está o pelotão lá grande vamos dizer 20, 30 ciclistas aí só sobra vai ficando pra trás alguns ciclistas eles formam o grupeto ou quando ataca e mais um ataca vocês vão entender também ataca é quando um ciclista ele abre do pelotão ele segue a frente do pelotão então ele está atacando o pelotão ele segue, às vezes um grupo de ciclista ataca o pelotão também é chamado de grupeto fuga ou escapada é isso aí então, ah, um atleta abriu fuga está o pelotão compacto o atleta atacou o pelotão e abriu fuga então ele está na fuga ou está escapado é a mesma questão vamos lá, próximo sprinter ou velocista então assim, existe vários tipos de ciclistas o sprinter é aquele ciclista que ele se poupa a corrida inteira isso falando em ciclismo de estrada e o biotipo dele, a genética favorece ele a uma explosão maior então ele chega no final e ele dá o sprint esse ciclista é chamado de sprinter ou velocista também passista o passista não é de samba, pessoal o passista é o ciclista e mantém o pelotão em uma velocidade constante certos biotipos permitem que aquele atleta ele consiga fazer força por um longo período diferente do sprinter que tem uma potência bem maior só que ele tem uma fadiga mais rápido o passista não o biotipo dele permite ele fazer força por mais longo tempo vamos lá o gregário o gregário ele é fundamental para uma equipe o gregário ele funciona assim ele abdica o sucesso dele pessoal para a equipe ganhar então por exemplo um exemplo seria no final da prova então eu sou um sprinter tenho três gregários quando chega no final esses três gregários vão fazer o máximo de força possível para me embalar ou seja, eu vou ficar na roda então o primeiro gregário faz extrema força e sai segundo gregário faz extrema força e sai terceiro gregário também até chegar ao ponto o mais próximo da largada com que eu consiga fazer força e ganhar a corrida então os gregários são os que ajudam a equipe como um todo ou o sprinter no caso camelar esse é bem legal também camelar é quando o atleta está o ciclista está muito tempo na frente do pelotão e ninguém quer revezar com ele a frente a ponta do pelotão então ele está ali camelando então esse é o significado contra-relógio ou TT que o pessoal fala contra-relógio é um tipo de prova que existe ou bicicleta para essa prova que é como o nome fala é contra-relógio então os ciclistas são soltos alguns ciclistas ou até a equipe de um em um minuto ou dois em dois minutos e o atleta que conseguir fazer aquele percurso em menor tempo ele ganha então esse é o contra-relógio e daí o contra-relógio tem as bicicletas específicas de contra-relógio também que são as TTs também utilizadas em triatlon também é o mesmo estilo de bicicleta claro a de triatlon algumas empresas produzem a mesma bicicleta porém algumas empresas elas dividem a bike de triatlon e a bike de contra-relógio apesar das duas serem muito parecidas elas são divididas devido a questão da UCI ela tem uma a União Ciclística Internacional que é o órgão que regulamenta o ciclismo ela tem algumas regras para a produção de bicicletas de contra-relógio então no caso da TT é de contra-relógio e daí tem a triatlon que é a bike para triatlon que é mais aerodinâmica e mais confortável clássicas então tem muita gente que fala em clássicas o Samuel o Samuca Zarré fez uns vídeos sobre clássicas e tal são as principais provas do mundo do ciclismo deixa eu ver se tem alguma aqui ó exemplo o Paris Roubaix é uma clássica no Brasil a 9 de julho se eu não me engano é a 9 de julho enfim tem várias provas que são consideradas clássicas do ciclismo que são provas que já vem há muitos anos naquela naquela sequência vamos dizer assim prova por etapa ou volta ciclística são provas que existem várias várias etapas consecutivas um exemplo é a maior prova vamos dizer considerada do mundo o Tour de France que são mais de 20 etapas e os ciclistas vão pra fazer uma etapa ele tem que ter concluído as anteriores e no final das etapas é somado os tempos e o ciclista com a maior pontuação e menor tempo ele ganha a volta ciclística ou a prova como um todo prólogo o prólogo acontece em vários tipos de de competições tanto de ciclismo de estrada quanto de mountain bike o prólogo geralmente ele é um contra relógio ele é um contra relógio antes do começo da prova no mountain bike é muito usado o prólogo pra definir a ordem de largada ou seja as linhas então o atleta com menor tempo ele larga nas primeiras linhas e consecutivamente meta volante meta volante é legal pessoal então como eu falei que existe o ciclista sprinter a meta volante é como se fosse chegadas dentro da dentro da prova ou seja assim a prova ela a 100 km tem uma meta volante no km 25 no 50 no 75 e mais a chegada então existem alguns prêmios no tour a gente considera a camisa verde o ciclista com camisa verde em prova de várias várias vários dias né é esse o sprinter ele vai batendo essas metas então na chegada é definido lá o ciclista que ganhou a meta volante com maior pontuação na meta volante então é chegadas intermediárias vamos dizer assim que é meta volante então se você ouvir falar em meta volante é isso é prêmio de montanha também no tour tem muito prêmio de montanha que a gente conhece como ciclista escalador aquele o escalador é o é o cara que tem mais facilidade para subir geralmente ele é mais leve menor então assim o escalador existe um prêmio para ele também que é a meta montanha ou seja no quilômetro 25 tem uma montanha de 10 quilômetros de subida então no final da subida vai ter essa meta montanha que é uma das camisas mais legais que tem no tour que é a branca com bolinhas então a camisa branca cheia de bolinhas se você ver alguém andando na rua fala ó cara meio estranho é isso é uma camisa que ela é para o prêmio de escalador a camisa branca com bolinhas botar a cara no vento ou puxar então está lá o grupo o pelotão é se alguém te falar assim ô bota a cara no vento ô puxa aí significa o que? ir para frente do pelotão e puxar o pelotão para andarem no seu vácuo então assim botar a cara no vento puxar é simplesmente ir para frente do pelotão e o pessoal consequentemente andar no vácuo andar na roda acho que todo mundo já sabe é o que o nome diz é andar realmente na roda andar no vácuo ali e existe aqueles aqueles ciclistas que só andam no vácuo então é o cara que não gosta de puxar não meu negócio é andar no vácuo atacar como eu já tinha dito no começo do vídeo é aquela questão atacar no pelotão também fala torcer o cabo sair na fuga dar uma paulada esse é bem legal o pessoal usa bastante ah eu estava lá no pelotão daí eu dei uma paulada às vezes quem está de fora acaba não entendendo o pessoal mais novo acaba não entendendo dar uma paulada é essa questão é sair na fuga bater sempre é o mesmo é o mesmo significado tudo sobrar de roda o que é sobrar de roda isso acontece muito comigo sobrar de roda principalmente quando eu ando com os caras mais fortes então assim quando você está andando no vácuo de alguém então você já está em uma posição favorável e mesmo assim você não aguenta andar na velocidade que a pessoa da frente está andando você sobra de roda ou seja você estava na roda e sobrou para a pessoa da frente quebrado ou pregado também fala a mesma questão ah preguei ah empenei outra 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 palavra também é empenado quebrado é afogado isso é quando a pessoa está muito cansada então foi lá e fez setenta quilômetros no quilômetro cinquenta a pessoa empenou quem nunca aconteceu de empenar ou seja chegar aquele momento que você não consegue mais fazer força parece que você pedala 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 e a bicicleta não sai do lugar dá vontade de ligar para alguém vir buscar então esse é o significado prego de fome isso já aconteceu com muitos ciclistas junto comigo já aconteceu comigo também é quando você às vezes saiu de casa sem comer muito ou fez um pedal muito longo sem comer e dá o prego o famoso prego de fome ou seja você começa a ter muita fome e você não tem mais força para andar então a minha dica também para você não pregar de fome é você a cada vinte e cinco quilômetros está comendo alguma coisinha um doce uma batata doce uma paçoca um carb up também ajuda tirar o bilhete então pessoal tirar o bilhete é o que? o pelotão está lá andando a cinquenta por hora passar da belga como dizem alguns amigos meus passar da belga é isso a velocidade o cabo enrolado o tempo todo cinquenta por hora ali sobe e desce e o pelotão estava lá em cinquenta ciclistas aí começou quarenta e nove quarenta e oito começou picar né o que é picar? é os ciclistas sobrarem do pelotão tirar o bilhete é isso chegou a sua vez ah não agora eu fico eu tiro o bilhete e pica de roda do pelotão o homem do martelo pegou ou o Thor pegou é a mesma coisa que empenou então ah o fulano lá o homem do martelo pegou ele ou o Thor acerteu na cabeça dele então é a mesma coisa que empenar o ciclista braço duro ou pato bravo braço duro pessoal ou pato bravo é a mesma coisa então tá lá o pelotão é aquele cara que não consegue andar em linha reta ele fica indo pra cima dos outros e tal e as vezes acaba até derrubando o pelotão ocasionando um acidente confesso que eu já fiz isso e assim pessoal esse é o braço duro ou pato bravo no mountain bike também é usado braço duro que é o cara que desce pega uma descida de pedra solta o cara em vez de fazer absorção do impacto no braço ele trava o bração e deixa a bicicleta bater até até sair a frente da bike ele tomar um capote então por isso também braço duro bater guidão bater guidão é a mesma coisa que esprintar então ah eu bati guidão com fulano então esprintou com aquela com aquele ciclista ir a morte essa é bem legal eu conheço um amigo meu que faz muito disso então o que que é ir a morte o cara tá lá no pelotão já tá no 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 gancho vamos dizer assim já tá empenado e ele dá aquela aquele último acelera e leva até ele morrer ele sabe que a hora que ele parar de fazer força é porque ele não aguenta mais e consequentemente ele vai sobrar do pelotão então isso é dar a morte geralmente quem dá a morte é o gregário no sprint final o gregário ele dá a morte dele pra conseguir levar o sprinter mais próximo da chegada possível escalera escalera pessoal é quando o pelotão tá escalado tá uma escalera ou seja o pelotão ele tem a formação compacto que é quando eu falo é como eu falo você olha de longe se você vê o pelotão compacto ou seja todos os ciclistas em formato de bolinha vamos dizer assim mas mas juntos é que o pelotão tá tranquilo tá de boa agora quando você olha o pelotão e o pelotão tá em formato de escalera ou seja tá um atrás do outro formando aquela fila também o pessoal fala espichado o pelotão tá espichado então isso significa que o pelotão tá com o cabo enrolado no último isso é escalera é ficar um atrás do outro pra pegar o máximo de vácuo possível né pra se poupar mais o cara amanhola acho que muita gente sabe o que é é é a garrafinha de água da bike ou squeeze também tem muita gente que chama panela isso aí no Brasil não é não é novidade é os buracão na rodovia volant pessoal volantão e volantinho tem muita gente que não sabe o que é volantão ou volantinho ou coroão prato é coroão volantão e prato é a coroa maior da speed aquele pé de vela grande e volantinho é a menor comprar um terreno essa é a última comprar um terreno pessoal é quando a pessoa cai ah eu comprei o terreno ali quer dizer que a pessoa caiu tomou um tom naquele lugar então comprar um terreno pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo apesar dele ter ficado um pouco longo se você tem alguma gíria aí na sua região e gostaria de compartilhar com a galera deixa nos comentários do vídeo que a gente vai fazer se vocês quiserem a gente vai fazer um próximo vídeo trazendo todas essas gírias que a gente não citou aqui hoje que vocês vão deixar nos comentários é isso aí pessoal valeu por assistir muito obrigado se você não é inscrito no canal se inscreva no nosso canal deixa um like é isso aí valeu tchau